Quando a gente faz um trabalho voluntário, mais do que doar o produto ou, enfim, o benefício para quem é ajudado, a gente tem que se preocupar muito em fazer com que essas pessoas que são ajudadas não se sintam inferiores, não se sintam por baixo. A gente tem que dar o melhor, né? A gente tem que dar o melhor, o melhor e oferecer, além do que está oferecendo fisicamente, dignidade. Porque ela está passando por essa situação difícil, ela não é inferior. A pessoa não é inferior a ninguém, é igual a gente. Isso é muito para o que doa, quando as pessoas também doam coisas já usadas. As pessoas têm que doar coisas que elas usariam, não é o resto, não é o item quebrado. É o item que a gente conseguiria ir usando, é o casaco que está em ordem, enfim. Isso é um assunto interessante, porque eu lancei um projeto de reutilização de roupas íntimas usadas, que é uma quebra de tabu. A gente doa peças novas, lógico, a gente tenta atender todas as emergências, a gente tem a fábrica, além do comércio, então a gente tem estoque. Lógico que eu não faço estoque para doar, eu faço estoque para vender. Mas quando acontecem essas emergências, lógico, a gente se solidariza e doa peças novas. Esse ano até as chuvas do Rio Grande do Sul, que foi em maio, a gente já tinha doado mais de 30 mil peças novas. Foi esse ano, Espírito Santo, que você me doou, foi esse ano também. Também. Então, assim, a gente doa peças novas. Só que tudo na vida, a gente tem que dar um outro uso, uma vez que a gente não usa mais aquela peça, desde que ela esteja em bom estado e que a gente usaria. E que hoje o uso também é muito importante, né? Por causa do meio ambiente, né? E porque você pode ajudar uma outra pessoa que esteja precisando daquele produto, seja ele qual for. E por que não roupas íntimas? Por mais que esteja em contato com a nossa intimidade, a gente fez pesquisas, consultas mesmo com médicos, com biólogos, e a gente viu que, se higienizados corretamente, podem sim ter outros usos, que não correm risco de transmitir nenhum tipo de doença, de micro-organismo. Não tem, é um mito. É uma questão cultural até. Tem gente que acha que tem que jogar no lixo a calcinha e picar ela, porque se alguém usa, rouba marido, rouba namorado. Tem isso também. Além de tudo. Além de tudo, ainda tem isso. E aí, a gente começou a fazer uma campanha para desmistificar tudo isso. E eu, por exemplo, obviamente, tenho muitas lingeries. E qualquer pessoa comum, você também é uma apaixonada por lingerie, mas qualquer pessoa comum também, às vezes, muda de estilo, ou acha uma peça nova, mais bonita, e já não... Ou até cansou, né? A velha cansou. Porque as qualidades são tão... Que, de repente, enfim, já usou bastante e não quer mais tanto. A qualidade, a durabilidade de uma peça da roupa, exatamente. Mas tem gente que engorda, que emagrece, e aí não cabe mais. E as peças estão lá, ótimas. Por que elas têm que parar no aterro sanitário? A gente sabe que a indústria têxtil é uma das que mais polui no mundo. Então, vamos dar um novo uso. E essas pessoas que precisam, que estão em situação de vulnerabilidade, não têm acesso à água. Como lavar uma lingerie. Você viu você montando lavanderias dentro de contêineres, né? De caminhões. A gente decidiu fazer esse movimento. A gente foi muito criticado. As pessoas não... É mesmo? Não entendem. Muito criticado. Não entendem. Assim, você pode doar um agasalho, uma calça, uma blusa... Mas lingerie não. Mas lingerie não. É, e não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas eu acredito que é uma quebra cultural. Mas eu acho que tem que começar. É, tem que começar. E você é uma grande porta-voz de muita coisa, né? Então, que você seja também a porta-voz do uso da moda íntima, no seu reuso, na doação e tudo, e na importância disso. E sabe uma coisa interessante? A gente estava falando do poder, da autoestima que a lingerie traz para as nossas clientes, né? Consumidoras. Mas eu fui fazer uma doação. Tem uma ONG aqui em São Paulo que se chama Entrega por SP. Você conhece? Sim. E eles doam de tudo, né? Água, comida, cobertor no inverno. Mas eu fui fazer uma doação no dia que a gente fez uma doação de roupas íntimas. E aí é uma caravana, né? Que cada um coloca no seu carro, no porta-malas, escrito o que tem. Então, quem tem água, escreve água. Quem tem... Roupa íntima, sopa, enfim, sei lá. Sanduíches, cobertores, tal. Vai escrevendo. No meu carro estava escrito roupas femininas. Não era nem roupas íntimas, porque até então não tinha roupas íntimas. Então, roupas femininas. Eu cheguei embaixo de um viaduto, na moca. E aí, como no meu carro estava escrito roupas femininas, todas as mulheres... Foram? Formiguinha no meu carro. Aí eu abro o porta-mala. Primeira pergunta delas, o que que é? Você tem calcinha? Eu me arrepiei. Me arrepiei, porque falei, olha como é importante. É muito importante. Elas não sabiam se ia ter calcinha ou não o que ia ter, né? Claro, e nem sabe quem está dando do ar, claro. Mas é a principal necessidade delas. É muito importante. Muito importante. E aí, olha o mais legal. Tinha uma mulher que ela tem cinco filhas. Aí ela estava até com a bebezinha no colo. Ela me deu para segurar para olhar lá. Enquanto estava olhando. Enquanto estava procurando as calcinhas para ela. Aí eu falei, você não quer um sutiã também? Porque tinha um outro saco, assim, com sutiãs. Ela falou, não precisa, eu nem tenho peito. Ela até mostrou assim. Ela estava com uma blusa mais decotada abaixo, assim, ó. Eu tenho peito pequeno, eu não preciso. Aí eu falei, mas dá uma olhada, né? Ela falou, olha, eu não preciso. Aí ela tirou um sutiã com enchimento, puxa, sabe? Que dá uma valorizada. Ela falou, eu não preciso, mas com esse aqui eu vou ficar poderosa. Eu vou ficar poderosa. É isso. A minha autoestima, mas é isso. A autoestima, vai que ela usa uma lingerie que empodere ela mesmo. E que ela, de repente, saia dessa situação de rua, né? Que estimule ela a querer sair, a conseguir sair desse... Enfim, eu me senti... Faz toda a diferença. Eu me senti que eu estava doendo muito mais do que roupas. É muito mais do que a calcinha suetia. Exato. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Legenda Adriana Zanotto